O aspirante Danilo Cacheta do Corpo de Bombeiros falando aqui pra gente de mais um gravíssimo acidente que o Corpo de Bombeiros trabalha no resgate de vítimas. Aspirante, quando o bombeiro chegou aqui no local, qual que era a cena? O que vocês encontraram aqui no local? O bombeiro chegou no local, se deparou com um acidente automobilístico grave. O veículo se encontrava sobre o teto, preso a uma árvore. Com a qual o veículo veio a colidir. Foram identificadas de início duas vítimas de fácil remoção, foram removidas com vida. E posteriormente foram identificadas mais dois ocupantes. Já foi constatado infelizmente o óbito. E foi feito o uso de ferramentas de desencarceramento para a remoção das vítimas em óbito. Aqui, Tenente, a gente pode perceber que eles bateram em uma árvore e o tronco da árvore ficou atravessado no veículo. E isso pode ter dado ainda mais gravidade a esse acidente. Com certeza, a gente observa que o tronco da árvore deformou completamente a estrutura do veículo e veio a causar possivelmente os dois óbitos. Tenente, as pessoas foram removidas agora, infelizmente encaminhadas para a UML. Mais duas vítimas fatais registradas em um acidente muito próximo ao que a gente gravou há alguns dias, nesse mesmo local aqui. Exatamente, é o mesmo local que no último serviço, inclusive meu, houve um acidente entre motocicleta e ciclista com duas vítimas fatais. Trânsito mata, né? Danilo, é importante que as pessoas fiquem mais atentas, diminua a velocidade? Infelizmente, a gente tem observado acidentes muito graves dentro do perímetro urbano, com vítimas fatais. A gente sempre pede aos condutores prudência, dirigir com cautela dentro da velocidade permitida e evitar acidentes. E em caso de emergência, 193. E em caso de emergência, 203.